Música Este médico baiano foi um dos fundadores do Instituto Médico Legal de São Paulo e iniciou o ensino da medicina legal na capital paulista. É em homenagem a ele, Oscar Freire de Carvalho, o nome da rua cheia de contrastes, também conhecida como a mais luxuosa do país. Do início, na Alameda Casa Branca, ao fim, na Avenida Doutor Arnaldo, são 3,5 km de extensão, onde se vêem prédios antigos e condomínios em construção, o novo e o retrô, lojas requintadas e comércio informal, carros importados e abandono. A maranhense Luciana, que mora no Oscar Freire há 8 anos, faz a sua avaliação. A vantagem é que é próximo de tudo, de muitas lojas, muitas padarias, supermercados e a desvantagem do movimento de pessoas, que é sempre constante, muita gente, muito carro, muito trânsito. No fim da Oscar Freire tem o metrô Sumaré e para 2014 está prevista a abertura desta nova estação. A rua Oscar Freire já foi rua São José e Alameda Iguape. O atual nome só veio em 1923. O comércio de luxo chegou um pouco depois, nos anos 80. As portas para esse mundo de sofisticação se abrem aqui, no cruzamento com a Avenida Rebouças. As principais marcas nacionais e importadas estão aqui na região. Para ganhar mais clientes e manter os antigos, foi feita uma grande revitalização há 6 anos. O principal é o aterramento dos fios. A segunda coisa foi a unificação das calçadas. A gente, ela se uniformizou e a acessibilidade que a gente criou, as rampas, toda a linguagem. E também o mobiliário urbano. A gente criou os tótens informativos, cada vez mais utilizados pelo número de turistas que vêm na região. Lixeiras e bancos. A possibilidade de andar com tranquilidade em São Paulo, atrai a atenção de quem vem de outros estados. Aqui é muito bonito, lindo. Não tem aquela coisa fechada de shopping. Liberdade. A boa conservação traz até comparações com países da Europa. Esta comissária francesa acha que a rua Oscar Freire parece a sua cidade natal. E diz que quando vem a São Paulo, passa por aqui para tomar um café e, claro, fazer compras. O endereço também é propício para encontrar com os amigos, fazer negócios e passear. Você consegue consumir Oscar Freire dentro do seu bolso, tanto em restaurantes, quanto em cafés, quanto em marcas, quanto em roupa, quanto em conhecimento. É um lugar muito gostoso. Obrigado. 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 Obrigado.